O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou a expansão do Produto Interno Bruto Americano, que cresceu 2,5% em 2023, contra 2,1% de 2022. O Departamento de Comércio informou que o bom resultado se deve a um forte mercado de trabalho, que registrou um aumento salarial superior à inflação e aos gastos dos consumidores. Biden comemorou os números durante um discurso em Wisconsin e também criticou o provável adversário nas eleições de novembro, o republicano Donald Trump. Ele disse que Trump torce para que a economia dos Estados Unidos quebre. A melhora da economia foi a segunda boa notícia para Biden em dois dias, depois de um poderoso sindicato automobilístico pedir votos para o atual presidente em um evento na quarta-feira. O governo do democrata vem enfatizando há meses seu plano econômico conhecido como Bidenomia, especialmente porque Trump se vangloria do bom estado da economia quando governava o país. Biden destacou durante o discurso desta quinta que os Estados Unidos geraram 4 milhões de empregos desde que ele se tornou presidente e que o desemprego se encontra no menor nível em 50 anos.